Tcheko, o futuro do Tcheko será como treinador, obviamente, mas e propostas e desdobramentos de algumas situações aí, Tcheko? Não, Rec, desde que eu parei em 2012, né, como atleta, eu já fiquei inserido na comissão técnica do Curitiba por cinco anos. Então, fiquei vivenciando essa rotina, esse mundão aí que todos nós, vocês também, vivenciam. Só que eu diretamente, né, sempre montando treinos de pré-temporada, fazendo participações de elenco também para montar, como vocês estão especulando agora por parte do Grêmio e do Inter, né, mas de uma forma em seguida dentro do clube as coisas são muito mais, é o dobro de responsabilidade, de pressão e tudo mais, sempre tem o desgaste. E assim que eu assumi como treinador, que eu coloquei isso na minha cabeça e segui, as coisas realmente se tornam ainda mais, com mais responsabilidade. Então, montando equipes na Série D, por estadual, ela tem um desgaste muito grande e esse ano acabou surgindo duas oportunidades, aliás, possibilidades, né, de eu treinar equipes de Série C, elas não se concretizaram, então aí eu parei qualquer tipo de situação que pudesse atingir alguma equipe, para mim poder descansar porque é cabeça, recarregar as energias, porque é muito desgastante mesmo. Então, eu me dei esse privilégio nesse final de ano agora, ficar um pouco com a família, sem montar treinos, sem montar equipes, sem falar com os jogadores para convencer, para vir para jogar. E aí, no decorrer do ano que vem, surgindo algumas possibilidades, aí sim, entrar com a cabeça firme e forte para a gente fazer um bom trabalho, seja onde que Deus quiser. É, o trabalho do Renato aqui no Grêmio, como é que você vê, Tiago? Você acha que é hora de trocar para sentir um prazer diferente? É hora de manter, porque pelo menos classificar para Libertadores, o Renato sempre classificou, né? Biliscou o Campeonato Brasileiro uma vez, ganhou os campeonatos estaduais quase que todos. Enfim, você acha que já é o suficiente para o tamanho do Grêmio, o tamanho da exigência do Grêmio? Está ajustado isso? Eu penso que um dos maiores responsáveis hoje pelo Grêmio está disputando agora uma segunda posição para buscar um poder financeiro melhor ainda, que é o que interessa nesse momento. Eu acho que passa muito pela comissão técnica, pelo Renato e com certeza pelo Soares. Essa pergunta, eu acho que tinha que ser ao contrário, eu acho que a diretoria tem que chegar no Renato e perguntar qual que é a tua vontade, a tua fome, a tua ganância para estar aqui o ano que vem e repetir um trabalho parecido ou melhor, né? Que aí vai depender de contratações e tudo mais. Mas é o Renato que tem que falar se ele está com vontade, disposição para manter esse alto nível, né? É a mesma situação do Abel lá no Palmeiras, né? Recebeu uma baita proposta lá do Catar e é ele que tem que responder se ele tem vontade de aguentar essa pressão, como ele diz, né? A encheção do saco da imprensa, o jeito que o futebol brasileiro aqui nunca tem descanso. Então, nesse caso, sim, sabe, é que eu acho que é os treinadores que têm que responder realmente se querem ficar ou não. Porque é o primeiro princípio. A partir do momento que eles respondem que sim, aí eu acho que já é um grande passo para as coisas começarem a dar certo e poder fazer já a montagem de elenco e o trabalho para a pré-temporada e seguir para a Libertadores. Provavelmente, eu acho que eu sinto isso do lado do Renato, e se as coisas acontecerem como ele deseja em termos de contratação, haja vista o que o Grêmio fez com o Luiz Soares, né? Gastou, investiu, mas teve todo o respaldo aí do Luiz Soares, né? Eu acho que o Grêmio tem que manter esse mesmo patamar de contratações, porque apesar de ser caro e tudo mais, é um clube que tem o poder de existir o bom, não só pela sua renda dentro dos estádios, mas pelos seus patrocinadores e as cotas que dão a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? Então eu vejo que vale muito a pena, e isso aí satisfaz um pouco o ego do treinador, porque tem com quem contar, né? Eu acho que a maior dificuldade que o treinador tem hoje em dia não é só montar um time, é você ter um elenco, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é muito longo. Você tem que ter elenco, porque vai ter expulsões, lesões, e aí você precisa repor peças para corresponder à expectativa que o torcedor quer, que é sempre brigar por título, né? Então a partir do momento que um clube dá isso, é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, o Atlético Mineiro, depois que engatou a marcha com o Felipão, quase empiliscou o título também. Então eu vejo que isso é importante para os senadores também ficarem dentro do clube. Mas com certeza o Renatão aí é um grande responsável por estar disputando aí essas posições que o Grêmio está disputando.